Olá, meus amores! Tudo bem com você, gente linda? Hoje, meus amores, eu trouxe uma convidada especial, a minha filha, minha pequenininha mais linda do mundo. Se vocês não conhecem, ela é minha filha, como eu disse. Bom, eu vim aqui pra mostrar os materiais dela, que é a parte que eu mais amo. E comprar aquela material, eu adoro, gente, essa parte de papelaria, essas coisas. E eu amo, eu vim compartilhar com vocês algumas coisas que a gente comprou, porque eu não recebi nenhuma lista, sabe, dos materiais dela. Mas eu comprei as coisas básicas, que é caderno, lápis de cor, lápis, borracha, caneta. Essas coisas básicas que vocês sabem, mas eu quis compartilhar com vocês. Vou mostrar pra vocês o uniforme, vou mostrar pra vocês a mochila que vocês vão ver se é qual mochila que ela vai escolher. Mas antes de começar o vídeo, gente, roda a vinheta! Bom, meus amores, eu vou mostrar pra vocês a parte que eu mais amei. É, e tem isso. Que é essa mochila do jogo, sabe, gente? A mochila daquele jogo é... Subway! É, é isso mesmo. E eu achei muito fofo, porque ele é preto, ele não chega a ser tipo assim, masculino. Ele é preto com... não dá pra ver na câmera, mas é cheio de fraz rosa aqui, ó. Ah, e tem uma lancheira. Sim, tem a lancheira aqui, ó. Olha que linda, hein? Eu amei! É muito linda essa mochila, gente. E ela é bem espaçosa, ela é grande e tem quatro bolsos. E ela é linda, né, gente? Vocês gostaram? E, gente, ó... A lancheira vem, ó. Ó, vem com isso. Que é a garrafinha, mostra pra ela essa garrafinha. Tá escrito o nome do jogo. Subway. Isso. E tá... E tem também a vasilhinha, se quiser colocar alguma coisa. Bolacha, o lanchinho, sabe? Um sanduíche, só colocar. Eu achei muito linda essa mochila, gente. Vocês gostaram da mochila? Achei muito linda, achei muito diferente. Não achei, tipo... Muito menininha assim, mas é lindo, porque é preto cheio de estrais. Não vai dar pra ver o estrais na... No vídeo. Mas olha que linda a lancheira. Olha que coisa linda. Põe do lado, ó. Olha que coisa linda. Até parece que nós vamos sair e é grande, hein? Então. Eu achei muito linda a lancheira. E é espaçosa e... Gente, olha que coisa mais linda do mundo. Eu amei. Eu adorei esses bolsos aqui. Essas estrelinhas que estão aqui, ó. E é fofo mesmo, né, meu amor? Vai, começa a mostrar as suas coisas. Tem isso que minha mãe comprou. Mostra pra elas. Como que é o nome disso? Lápis. E o que mais? Borracha. Apontador. Mostra pra elas. Não, não é assim. Tem que ser com detalhes. Assim, ó. Olha que kit fofo, gente, da Faber-Castell. Vem com dois lápis. Vem com o apontador. E com a borracha. Muito linda. Deixa eu mostrar direito. Olha que lindo. Gente, eu amei. Amei, amei. Aí tem isso. Aí, gente, eu comprei pra mim essas canetas de gel que eu acho muito fofo. Porque tem o cheiro, sabe? E o sabor. Tem de abacaxi, melancia. E é muito fofo, gente. E vem doze cores. Doze cores. E é lindo, linda. Eu peguei logo que eu vi, já peguei pra mim. Então tem isso, meus... Como que é o nome disso? Mostra aí. Mas como que é o nome disso? Lápis. Quantos lápis vem? Quatro? Quatro. Aí, eu gostei porque eu amo Mosty High. Eu amo, gente. Se eu vier alguma coisa de Mosty High, eu já falo pra minha mãe comprar. Ó, e vem quatro lápis, ó. Muito fofo. Que vem com a borracha em cima, que eu acho muito fácil também. Que vai ser o primeiro aninho dela, gente. Ela vai usar muito lápis. Muito lápis mesmo. E eu acho que ela vai usar muito lápis. Por isso que eu comprei tanto lápis aqui e lápis aqui. Ainda acho que vai precisar de mais. Aí, ela comprou um negócio tanto... Como que é o nome desse negócio? Lápis de cor. Aí, eu comprei um monte de lápis de cor. Eu comprei esses lápis de cor que vem, 24 cores. Eu ia comprar um lá rosa, que é da princesa. Só que vem 12 cores e eu queria com bastante cores. Vai ser o primeiro aninho dela e ela vai usar muitas cores. E aqui é da Bic. E aqui atrás tem todas as cores que tem, ó. Todas as cores. E eu achei muito fácil, gente. Eu acho que Bic é bom sim. Ah, e também tem o caderno. Ele come mel. Eu adoro. Por isso que eu escolhi. Ah, e tem figurinha, ó. Ela ama só porque tem figurinha. Eu amo tudo que é figurinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse caderno, eu comprei dois cadernos pra ela. Como eu não recebi a lista, eu comprei dois cadernos. Quando eu receber a lista direito, eu vou comprar o material dela direito. Mas eu comprei do Ursinho Poo, que ela achou muito lindo. Esse é o Ursinho Poo. E esse aqui é da Jolie, que é muito fofo. Ela gostou muito mesmo porque vem figurinha. Mas a folha é limpa, ó. É lisa. É lisa mesmo. Tanto na frente e tanto atrás vem figurinha. É. E o caderno é lindo, gente. É o primeiro aninho dela e tinha que ser assim, não daquele lá, sabe? Que tem as argolas, esqueci. Mas deixa eu terminar, filha. Aí eu comprei desse também, ó. Do seu Poo. Que bem. Ai, a figurinha é muito fofa. Tanto aqui no começo e tanto no final. Aí, filha, o que a gente comprou mais? Ah, tisolinha. Da Monster High. Gente, essa menina é apaixonada pela Monster High. E se vocês perceberem, o estilo do material dela é tudo preto com rosa. Aí, ela comprou também da Monster High, que é essa tesoura super fofa, preta, linda. Achei muito lindo. Ah, e também tem isso. Da? Tinker Bell. Então, a pasta, uma pasta pra ela guardar as coisas, provas, desenhos que ela vai desenhar. Eu comprei. Gente, o material tá caro, gente. Eu gastei absurdo. Eu comprei pouca coisa, mas eu gastei tudo. Olha, gente. Absurdo. E é linda essa pasta, né? Tem a Tinker Bell, né? É muito linda. Muito linda essa pasta da Tinker Bell. Olha, a Tinker Bell. Aqui, ó, o vestido dela. E tem isso, o cabelo dela. E isso. Tá. Um monte de coisa. Aí, eu comprei três can... Ah, o estojo, você quer mostrar primeiro? Comprei um estojo de dois zíper da Princesas. Eu adorei, tem várias princesas. Ela coloca na minha boca. E tem quatro princesas aqui, ó. Ah, e tem isso. É um detalhe, só pra mostrar. Uma cor ruim. Ah, e por dentro, gente. Olha como é. Por dentro. Bastante espaço. Vai caber os 24 lápis de cor dela. Eu achei muito espaçoso, por isso que eu comprei. Gente, as coisas estão muito caras, gente. Também tem isso. Bastante espaço, né? É. Aí, de material, já mostrei o lápis de cor. Falta esse aqui, ó. As canestinhas da Compacto. Eu uso essa caneta da Compacto. Vocês podem até ver. Eu uso a caneta da Compacto. Eu acho muito boa. Eu acho que a canetinha também vai ser muito boa. É, e tem tudo de canetinha, ó. Ah, só não. Eu acho que é muito boa essa marca. E ele vem com 12 cores. E vem todas as cores que tem aqui, ó. É muito boa mesmo. E acho que valeu a pena sim. Ah, e tem isso. Comprei três canetas da... Deixa eu ver que marca que é. É Bic? É Bic. Três canetas da Bic. É preto, vermelha e azul. É as tradicionais mesmo. Eu sei que ela não vai usar muito. Ela vai usar mais lápis. Porque é o primeiro aninho dela, gente. É o primeiro aninho. Então, ela vai usar mais lápis e... Eu comprei um de cada cor pra ela. Espero que ela não perca, né? Senta, senão ninguém vai ativar o vídeo. Aí, pra finalizar, gente... Eu acho que já acabou mesmo, né? É. Acabou? Pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês o uniforme dela que eu comprei. Eu sei que não tem nada a ver. Mas... Tem isso. Olha que foco. Gente, muito caro o uniforme. Eu gastei nesse uniforme cento e quarenta. Juro pra vocês. Olha, a camisetinha. Olha que linda, gente. Parece até, ó... Olha que linda. Que linda essa. E, ó, gente... A calça. É muito grande. Ai, também tem isso. Olha que fofa a calça. Ó, a escola Romão, porgari. Porgari. Aí tem isso, short e saia. É, short e saia. Olha que coisa mais linda. Eu não sei se vai caber nela, né? Mas... Só te saia. Olha que coisa mais linda do mundo. Eu sempre quis usar isso aqui, ó. E a escola que ela vai estudar é a mesma escola que eu estudei, gente. É, minha mãe. É a mesma escola. E também tem isso, gente. Outra camisetinha. Ó. É muito legal, porque tem isso, gente. Tem isso. É muito fofa. Olha, ó. É. A escola ee.romão.porgari. Porgari. Aí mostra outro short pra elas. Tem esse shortinho que tem... E esse é o short mesmo. É. Que vem com o bolso. Com o bolso. Levanta, senão elas não vão ver. Ó. Vem com o bolsinho. Eu achei lindo esse short, gente. Muito, 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 muito mara. E pra finalizar, que a gente esqueceu, ela quer mostrar pra vocês a escova dela nova que eu comprei, gente. Eu adoro isso, ó. Tem isso, mas quando chegar à escola, eu também vou te mostrar tudo aberto. Então, meus amores, essa é uma escova aqui da marca Lilica. E... E vem com esse... Porta-escova, sabe, gente? Ela só coloca a escova aqui dela pra não pegar bactérias, essas coisas. E eu achei mara... O que é isso? É... Isso que você manda? É, pra não machucar o dedo. Eu achei muito fofo, é rosa, lindo. E é muito boa a sua escova. E eu achei lindo também, que a mamãe é isso. Ela gostou do batom. É. E tem esse... Isso. E essa é cor. Batom rosa. Bom, meus amores, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis compartilhar com vocês o material dela, super fofo, mara. Não foi muita coisa, mas... E a de tudo. Isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um big beijo no coração de cada um de vocês. Eu te amo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.